O que é a Bíblia? Vamos ficar de pé e abrir nossa Bíblia em Juízes no capítulo 6, por favor. Vamos ficar de pé e abrir nossa Bíblia em Juízes. Vamos ficar de pé e abrir nossa Bíblia em Juízes. Eu te peço em nome de Jesus e cancelo na autoridade do Teu nome, Senhor, toda opressão, qualquer bloqueio mental. Em nome de Jesus. Amém. Juízes no capítulo 6, começa a contar para nós sobre um tempo. Um tempo em que o povo de Israel vivia em opressão. Vamos ler do verso 1 ao 10. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de midian, ele lhes enviou um profeta que disse Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvir-se. Você pode se assentar. Por causa do seu próprio pecado. Nós vamos voltar aqui para trás, isso vem mais tarde. Pode deixar apagado. Por causa do seu próprio pecado. O povo de Deus estava debaixo de opressão por sete anos. Diga sete anos. Sete anos. Sete anos de opressão. Por sete anos, tudo o que eles plantavam, o inimigo roubava. E não lhes restava sustento algum. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. E a palavra diz que eles se escondiam em covas, em buracos nas montanhas. E quando os filhos de Israel começaram a aclamar pelo Senhor, Ele veio com a sua misericórdia e os respondeu. Deus respondeu, fazendo-os lembrar de tudo o que Ele já havia feito por eles no passado. Deus começou a mostrar para eles que não havia sido Deus quem os abandonara. Mas havia sido eles mesmos quem haviam se desviado dos caminhos do Senhor, que com mão forte já havia provado o seu amor. E então, a partir do versículo 11 até o 17, nós podemos ver aqui, Deus trazendo uma solução. Uma solução como sempre, para a bagunça que nós mesmos fazemos. Não é verdade? Acompanhe comigo então, do verso 11 ao 17, diz assim, Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abies Rita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, E você derrotará todos os Midianitas, Como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, Se de fato posso contar com o teu favor, Dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. O anjo do Senhor aparece a Gideão, E é interessante notar que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Imagine que situação difícil, Ele estava malhando o trigo no lugar de se prensar as uvas, De fazer o vinho. Diga, malhando o trigo no lagar. O lugar de fazer o vinho, O vinho fala da alegria, Não havia alegria, Só havia medo, Intimidação. Ele estava intimidado pela opressão do inimigo, E muitos desses que estão aqui conosco, Muitos desses homens e mulheres que estão aqui comigo nesta manhã, Que estiveram conosco durante esse congresso, Chegaram aqui da mesma maneira, Muitos já estavam malhando o trigo no lagar, Há muitos anos, Há muito tempo, Trabalhando sem alegria, Intimidados pela opressão do inimigo, Servindo, Mas sem gozo, Sem o vinho novo do Senhor, Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, Se você é essa pessoa, Mas no seu coração, Receba essa palavra. Eu quero dizer que sete anos de opressão, Falam de um tempo perfeito, Falam de uma hora perfeita, De um tempo completo, O momento designado pelo Senhor, Para a libertação de toda intimidação do inimigo, E eu quero dizer para você, Que esse é o sétimo ano do diante do trono, E isto fala para nós, De um romper de Deus em nossas vidas, E em nosso ministério, Quando quebraremos toda a opressão do inimigo, E eu digo para vocês, Que se até hoje, Estávamos malhando o trigo no lagar, Deus vai nos tirar das nossas covas, E nós vamos sair dos nossos buracos, E vamos beber do vinho novo do Senhor, Sete anos de opressão, Eu quero dizer para você, Chegou o tempo perfeito de Deus, Para a libertação da sua vida e ministério, Para ser quebrado todo jugo de opressão, E de intimidação do inimigo sobre a sua vida, Diga sete anos, Tempo perfeito, Para a libertação, Você pode dar um brado de louvor, Aleluia, Chega de malhar o trigo no lagar, Diga, chega, Diga, chega, Eu não aceito mais isso, Fique de pé, E bata bem forte o seu pé no chão, Dizendo, Chega de malhar o trigo no lagar, 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 Eu não aceito mais, Essa opressão do inimigo, Eu não aceito mais, Eu não aceito mais, Me esconder em covas, Em cavernas, Em buracos, Com medo, Com intimidação do inimigo, Não! Aleluia, Aleluia, Você pode se assentar, E mais uma vez, Nós vimos a pessoa escolhida por Deus, Dependendo inteiramente do Senhor, Gideão foi chamado de homem valente, Poderoso guerreiro, Mas estava morrendo de medo e inseguranças, Além de estar se escondendo, Malhando o trigo no lagar, Ele se desculpa no fato de sua família, Será mais pobre, E de ele ser o menor na casa do seu pai, É o que está escrito no verso 15, Também pede a Deus vários sinais, Como confirmação desse chamado, Depois você pode ler no verso 17 a 24, E do verso 36 a 40, Gideão pede vários sinais, Mais uma vez encontramos aqui, Assim como Jeremias, Assim como Davi, A razão da força de Gideão, Está registrada aqui no verso 12, Vamos ver qual era essa razão, Verso 12, O Senhor está com você, Poderoso guerreiro, Por que é que Deus o chamou de homem valente? Primeiro, O Senhor está com você, Verso 16, Eu estarei com você, E por isso você derrotará todos os midianitas, Como se fossem um só homem, Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, Davi, Jeremias, Gideão, O Senhor é com você, Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Obrigado.